Porque se anuncio ao Evangelho, não tem de me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E aí de mim, se não anunciar o Evangelho, se há de mim. Bom, quando eu li isso, eu tenho lido bastante Coríntios, recentemente. Eu comecei a pensar, poxa, tem muita gente que vai à igreja, que toca, e depois fica se achando, ah, eu toquei pra caramba aquele dia e tal, eu vou tocar pra caramba. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, cidades, a gente brinca e tudo mais, tem hora que a gente até passa nos limites, como fala, caramba, a gente nem vem pra caramba, vamos arraizar. Aí eu fiquei pensando, poxa, não é assim que a gente viajou. Depois que eu li isso ter círculo, eu fiquei me sentindo mal, poxa, me traçam a gloriando. Mas na verdade, a gente tem que louvar a Deus através dos nossos cânticos. A gente está louvando ao Senhor através da música. Muitos não percebem o que diz a letra, como a nossa amiga falou de falar, que ela me trouxe uma letra e levou um conselho, como uma palavra amiga. O quê? A gente ouve a música, canta ela e tudo mais, mas a gente não entende, a gente não presta atenção na letra. A gente só sabe a letra. Mas quando a gente para pensar na letra, a gente para pensar em tudo que ela diz, a gente percebe, poxa, a gente não está só contando, a gente está louvando ao Senhor realmente. Sendo na música, sendo na oração, com suas atitudes, a gente está louvando ao Senhor. É isso que eu queria passar para vocês, porque eu tenho sentido incomodado. Eu também queria passar para os meus amigos que estão perdendo o Senhor. Obrigado. Obrigado.